Música Cerca de 29 mil consumidores seguem sem luz em todo o estado devido aos fortes ventos dos últimos dias. As equipes das empresas de abastecimento estão trabalhando para normalizar a situação. E devido a falta de energia nas estações do DMAI, 16 bairros de Porto Alegre também estão sem água, entre eles Menino Deus e Cidade Baixa. A previsão é que o sistema seja normalizado até amanhã. O Brasil enfrenta a pior estiagem dos últimos 28 anos. A baixa umidade agrava a situação das queimadas pelo país. A cada minuto um novo foco de incêndio é registrado. Em Rondonópolis, Mato Grosso, 200 hectares de pasto em um assentamento rural foram consumidos pelo fogo. As chamas se alastraram em uma hora. Moradores tentaram em vão conter o incêndio. Mais de 60 cabeças de gado morreram queimadas. Em Goiânia, o incêndio que consumiu o parque ecológico foi controlado depois de mais de 50 horas. Os bombeiros trabalham agora no rescaldo. Mais de 900 dos 4 mil hectares do parque foram queimados. No oeste do Paraná, choveu depois de 49 dias. Mas o volume não foi suficiente para recuperar a umidade do solo. O estado também sofre com as queimadas. Na cidade de Florestópolis, mais de 3 mil hectares de cana, palha de milho e pasto foram queimados. Uma rodovia teve que ser interditada por causa da fumaça. E uma frente fria avança pela fronteira oeste do país, de São Paulo até o Amazonas, causando chuvas nessas regiões. Mas seria preciso muito mais chuva para amenizar a estiagem na região centro-oeste. Aqui no Rio Grande do Sul, uma massa de ar polar derruba as temperaturas. Veja nos mapas a previsão do tempo para esta quinta-feira. Previsão de chuvas fortes na região norte na madrugada. Durante o dia, o risco de temporais diminui, mas as chuvas prosseguem sobre o norte de Rondônia, Amazonas, Roraima e noroeste do Pará. Dia é ensolarado no restante do país. Faz frio nos pontos mais elevados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A mínima varia entre 3 e 6 graus. Temperaturas próximas dos 40 graus no centro-oeste, nordeste e norte. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre, Natal e em Curitiba. Dia é ensolarado em São Paulo e máxima de 27 graus. Sexta, uma nova frente fria avança pela costa da região sul. E o horário de verão deste ano começa no dia 17 de outubro e vai até 20 de fevereiro nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do país. A data para adiantar em uma hora os ponteiros do relógio foi divulgada hoje pelo Ministério de Minas e Energia. Uma quadrilha interditou o trânsito para fazer arrastão em uma avenida do Rio de Janeiro. Veja essa e outras notícias que foram destaque no Brasil. A falta de iluminação facilitou a ação dos bandidos. Seis motoristas foram assaltados e tiveram levado as suas carteiras, pertences pessoais e as chaves dos veículos para que não pudessem fugir. Também no Rio, policiais impediram o sequestro de um empresário. Eles estavam próximos ao local onde assaltantes tentaram roubar um homem. Ao ver os PMs, a vítima jogou o carro para cima da viatura para tentar chamar a atenção. Um dos ladrões foi preso, o outro conseguiu fugir. Em São Paulo, pesquisadores começaram a testar um tratamento que usa estímulos elétricos no cérebro de pacientes dependentes químicos. A estimulação magnética tem como objetivo reorganizar os circuitos cerebrais danificados pela cocaína para controlar a dependência. Médicos paulistas alertam jovens sobre o perigo de uma nova moda praticada nas baladas. Os adolescentes pingam vodka no olho, acreditando que isso vai aumentar a sensação de embriaguez. Vídeos na internet mostram a prática. Segundo os médicos, o ato não aumenta o processo de alcoolismo. Em Campinas, dois jovens quase perderam a visão e um deles vai ter que fazer transplante de córneas. No próximo bloco, uma conversa com o imortal Moacir Esclia. Estão abertas as inscrições para o concurso Poesia no Varal de Canoas, promovido pela Secretaria de Cultura através da Biblioteca Municipal João Palma da Silva. Os trabalhos devem ser entregues pessoalmente até 8 de outubro.